Já tive mulheres de todas as cores, de várias cidades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco lhe dei Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo apanhada, do tipo vivida Casada, crente, solteira, feliz, já tive dor certa e até meio triste Mulheres, cabeças desequilibradas, mulheres confusas de guerras de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não encontrei, fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o som da minha vida, minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Já tive mulheres de todas as cores, de várias cidades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco lhe dei Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo apanhada, do tipo vivida Casada, crente, solteira, feliz, já tive dozela e até meretriz Mulheres, cabeças desequilibradas, mulheres confusas de guerras de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei, fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o som da minha vida, minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim